Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como manipular tabelas e arquivos do Microsoft Fabric. Primeira coisa é entrar no Fabric, fabric.microsoft.com. Eu entrei aqui na página inicial, eu não tenho nenhum workspace criado aqui, por enquanto. Aí no console do Fabric eu tenho essas tarefas, essas experiências. Então Power BI, Data Factory, Activator, Real-Time Intelligence, a parte de Data Engineering. E vamos criar primeiro um workspace. Então vou colocar aqui meu workspace. Você pode colocar uma descrição, vincular um domínio e pode também colocar uma imagem. Eu acho legal isso para identificar os workspaces, fazer com que fique mais fácil você identificá-lo na hora de navegar. Lembrando que o Fabric não é habilitado para todas as pessoas ou organizações. É necessário vir aqui em Tenent Settings, User can create fabric items e tem que habilitar o serviço. Agora, voltando para o console, a gente precisa criar agora um data lake. Então confere aqui o workspace, é o meu workspace. Vamos lá em novo, mais opções. E aqui em Data Engineer é um lake house. A gente dá um nome para ele, meu lake e manda criar. Essa é uma capacidade de armazenamento, onde eu vou colocar tabelas e arquivos. Então apareceu aqui meu gerenciador. As opções de obter dados, carregar arquivos, iniciar dados, atalhos, streamings, pipelines, etc. Então a primeira coisa que eu vou fazer é carregar um arquivo. Arquivo de dados. Eu tenho um arquivo aqui de vendas. Eu dou um clique, é um CSV. E eu mando carregar. Tem 3 megabytes. E ok. Então vamos ver, já apareceu aqui para mim. O CSV é um padrão texto, mas ele tem separadores de linhas e colunas, né? O carry return e tudo mais. Posso criar um atalho para esse arquivo. Eu posso transformar esse arquivo em uma tabela, ou seja, carregar ele para dentro de tabela para poder manipular, fazer queries. Posso fazer por aqui, né? Nova tabela e tal. Dou um nome para essa nova tabela. E ele vai carregar esse arquivo de uma forma que me permita fazer queries padrão SQL. Tudo isso muito fácil pela interface gráfica. Mas o que eu queria mostrar aqui é como fazer isso através de notebooks. Então eu entro lá em Data Engineer, Caderno, que é um notebook, né? Notebook Spark. Então eu venho aqui em Files. Ele já aparece ali o arquivo para mim. Eu arrasto esse arquivo para uma célula do meu notebook. Ele já monta a query Spark para mim, né? O código Python que vai rodar no Spark. Já mostrando o conteúdo do arquivo de forma tabular, separado por linhas e colunas. Ok? Mas ele está fazendo isso em tempo de execução. Eu queria que fosse mesmo uma tabela. Ou seja, eu quero transformar isso aqui em um arquivo parquet, em formato tabela. E quero, a partir dessa tabela, desse objeto, manipular os dados. Eu escrevo aqui Snipt, que é a biblioteca de códigos padronizados aqui do notebook. E aí eu coloco aqui Write Delta Lake Tables. Ele vai gerar o código para mim. Então para eu não precisar ficar copiando, colando o código, escrevendo, decorando essa síntax, eu simplesmente venho aqui e substituo os termos. Aqui no caso eu só preciso substituir para o Delta Table, né? Para o caminho do Delta Table que eu quero criar. Então eu vou criar aqui Table TB Vendas. Essa linha eu não preciso. E vou substituir aqui o nome do meu Data Frame, que é TF, de Data Frame. Tudo prontinho. Agora é só rodar. E ele vai criar um objeto persistente, que é diferente dos atalhos que leem direto do CSV. Ele vai mesmo criar uma estrutura de tabela do padrão parquet. Delta Table. Vamos dar um refresh aqui. Está aí. Apareceu a tabela. Vou clicar nela. Arrastar aqui para a minha célula. Ele vai gerar um código aqui, Python, para fazer o Select. Você vê que tem o Select Acerisco From ali dentro do comando. E ele processa aqui o Select, a saída do Select. Voltando lá no meu gerenciador, na aba de Lake House, eu também consigo enxergar a tabela. Inclusive, clicando nela, não preciso fazer nem o Select. E aí eu quero exibir os arquivos para ver. Olha aí. O tamanho 494 Kbytes contra os 3 MB do arquivo original. Por quê? O formato parquet é compactado. E um formato de compactação colunar, que é super eficiente para manipulação de dados. E aqui, voltando para o meu workspace e clicando no Endpoint, eu entro em um console que me permite fazer queries do padrão SQL, do tipo Select mesmo. Select, asterisco, from. Posso arrastar a tabela, porque aparece o nome da tabela, o nome do proprietário e onde ela está alocada, qual Lake House. E eu consigo fazer um Select e aí incrementar com cláusula Where, Group By, Order By, tudo que eu estou acostumado na linguagem SQL. Então, estou filtrando aqui por Customer Name e rodo. Então, eu tenho uma tabela persistida aqui, num formato Delta Table, armazenada em compactação parquet, que me permite fazer uma série de manipulações de dados. Bom, pessoal. É isso que eu queria mostrar. Espero que tenha sido interessante. Assinem o canal, façam comentários e até a próxima. Assinem o canal, façam comentários e até a próxima.